A Lagoas pediu e o Ministério da Agricultura autorizou. A vacinação contra a febre afetosa foi antecipada e precisa ser realizada aqui no Estado até o final deste mês. A campanha de vacinação contra a febre afetosa foi antecipada em Lagoas. De 15 a 30 de abril, todos os criadores são obrigados a vacinar bovinos e bubalinos. Foi o Ministério da Agricultura que autorizou a ADEAL a antecipar a vacinação. A medida atende a um pleito do governo do Estado e do setor produtivo de Lagoas. A partir desta segunda-feira, 15 de abril, a campanha de vacinação contra a febre afetosa foi antecipada. Isso é uma boa notícia porque o governo de Lagoas, aqui o Marco, que é presidente da ADEAL, estava pleiteando isso junto ao Ministério da Agricultura, ao mapa, né, Marco? Isso representa que a Lagoas pode sim avançar a partir de maio, a partir de agora, para a zona livre da afetosa sem vacinação. Esse é o primeiro passo, né? O governo do Estado vem se empenhando muito. Desde a semana passada, várias reuniões sucessivas com secretarias, com o Ministério da Agricultura também nos apoiando muito. Essa reestruturação que a gente está fazendo na agência é fundamental para essa aprovação de antecipação. O mapa entendeu que o esforço é muito grande que o Estado está fazendo e está nos dando essa oportunidade. Não só a Lagoas, né? Todo o Bloco 3, todos os estados do Nordeste que ficaram fora desse cenário. Além de Alagoas, quatro estados do Nordeste anteciparam a vacinação e vão precisar cumprir outras exigências. O objetivo é migrar para a zona livre sem vacinação. Então, o mapa autorizou a antecipação da vacina para todo o Bloco 3, que isso é muito bom, porque se fosse só para Alagoas, a gente teria que estipular barreiras blitz, né, para os animais não poderem transitar para Pernambuco e para os outros estados. Como o Bloco 3 está saindo como um todo, isso facilita muito. Agora tem metas a ser cumpridas, algumas metas foram estipuladas que nós estamos atendendo. O presidente da ADEL destacou o empenho do governador Paulo Dantas e do setor produtivo para garantir a reestruturação da agência e atender exigências do Ministério da Agricultura. Eu queria ressaltar o empenho total do governador em relação a isso, assumir o compromisso, inclusive, nas nossas reuniões, ele ligava na mesma hora para o ministro solicitando informações. Assim, a proatividade dele foi fundamental para a gente ter essa antecipação de vacina. Não só dele, mas todo o setor produtivo, a ACA também, nos ajudou também, a Domício Silva, o doutor Álvaro Almeida, enfim, todos os atores que estavam interessados nisso aí. Obrigado.